Olá pessoal, tudo bem? Charles Sfran Contador, é novo por aqui, se inscreva nesse íconezinho aqui do canto, clica ali, se inscreva nesse canal, tá? Gostando do vídeo, dê o seu like. Hoje o tema é um tema técnico, bem técnico, na área de ICMS, e a gente vai falar do seguinte tema, é uma pergunta, as empresas do Simples Nacional geram crédito de ICMS? Vem comigo até o final deste vídeo e descubra a resposta. Vamos lá, as empresas do Simples Nacional, elas têm a unificação de todos os tributos, tributos federais, tributos estaduais e municipais. Especificamente, o tema de hoje é sobre o ICMS. Quando uma empresa do Simples, digamos que ela emite uma nota fiscal, automaticamente ela não faz o destaque de ICMS como uma empresa, digamos, comum faria, num regime de tributação fora do Simples Nacional, faria. Por quê? O regime dela é unificado. Porém, essas empresas, elas geram crédito de ICMS? Sim. Porque, pelo fato delas pagarem esse ICMS unificado, dá direito ao crédito de ICMS dentro do limite das tabelas onde essas empresas do Simples estão enquadradas. Só que isso tem que vir mencionado no documento fiscal, nos dados adicionais, sobre o valor do ICMS a ser creditado pelo comprador e a alíquota também correspondente a esse valor a ser creditado. Isso é uma obrigação que as empresas do Simples Nacional têm que informar as outras empresas que não estão no regime simplificado. Então, isso está na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional na resolução 140 de 2018. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente ler essa resolução bem rapidamente. É o artigo 60. Me acompanhe aqui. Ok. Aqui, ó, eu fiz a transcrição da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional a 140 de 2018, ela diz o seguinte, o artigo 60. A microempresa ou EPP, empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, que emitir nota fiscal com direito ao crédito estabelecido no parágrafo 1º do artigo 58, consignará no campo destinado às informações complementares ou em sua falta no corpo da nota fiscal a expressão. Então, dois pontos, permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de tantos reais correspondente à alíquota de tantos por cento nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123-2006. O que que acontece? O que que ele está dizendo aqui? que a empresa do Simples Nacional tem que informar aos seus compradores o quanto ela está pagando de ICMS e qual faixa ela está enquadrada, porque não há como a empresa compradora que esteja fora do regime simplificado saber essa informação, porque isso é sigilo fiscal. Então, a empresa vendedora tem que informar isso. E olha, grande maioria das empresas não tem se atentado a esse crédito que pode ser aproveitado. Esse volume de crédito, no decorrer aí de 5 anos, ou se a empresa já tem uma vida de 10, 15 anos, dos últimos 5 anos, dependendo do volume de compra, de informação que essa empresa tem, isso dá um volume considerável de crédito. E, às vezes, o empreendedor ou o empresário não está nem se dando conta disso e, às vezes, até com o fluxo de caixa um pouco apertado, recorrendo à instituição financeira, pagando um juro bem elevado, sendo que ele tem créditos legais para serem aproveitados e está escoando isso pelo ralo. Então, eu deixo meus dados adicionais embaixo deste vídeo, fico à disposição dos empresários que queiram fazer esse levantamento tributário para ver se não tem crédito parado aí. Tanto crédito de IPI, quanto de ICMS e PIS e COFINS. Ok? Sucesso para você, um grande abraço e até os próximos vídeos. Música Obrigado.